A caminhada solidária movimentou um grupo de pessoas que se sentiu motivada a levantar cedo na manhã de sábado para caminhar no Parque Alvorecer em Pato Branco. A trilha do Coati tem um percurso de pouco mais de 3 quilômetros em meio à exuberância da natureza aqui do Parque Ambiental de Pato Branco. Se você ainda não conhece, a gente recomenda. O parque aqui é um presente para todos nós patobranquenses. É um lugar lindo e estamos aqui com os nossos colegas, com os nossos familiares, curtindo e aproveitando esse dia e também incentivando as pessoas a cuidarem um pouquinho mais de si. Os alimentos doados pelos participantes serão agora repassados a entidades assistenciais de Pato Branco. Mas o que mais valeu foi a proposta de motivação para as pessoas praticarem atividades físicas. O casal Larissa e Gilberto utilizam o parque para a prática de atividades físicas e recomendam. Pato Branco tem um lugar onde nós podemos fazer exercícios, caminhar ao ar livre. É um lugar que a gente consegue relaxar e praticar atividades do dia a dia. É um lazer que recomenda para quem não conhece. 100%. Qualquer pessoa que vier visitar Pato Branco está convidada a comparecer no parque aqui, que é muito lindo. A iniciativa motivou também as crianças. O pequeno Davi pulou cedo da cama neste sábado para participar da caminhada no Parque Ambiental. Foi bem legal, né? Eu quase morri fazendo também, né? Porque era bem grandona, né? Mas vale a pena levantar cedo? Vale, valeu.